Olá meninas, eu sou o Rogério Manchon Vou deixar uma dica para a galera do Girls on Board Se divirtam andando de skate, tenham paciência, que é difícil mesmo Procure um lugar para começar a andar de skate fácil Eu comecei numa ladeirinha Uma dica para não se machucar é Quando bater o pânico, achando que você vai cair, tenha calma Porque os tomos sempre vêm no momento de pânico É só ter calma, paciência e determinação O skate sempre vai ser divertido